Sabia que você pode ajudar milhares de crianças e adolescentes com o seu imposto de renda? É fácil! Basta indicar que o imposto pago vá para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Com isso, você faz com que o dinheiro seja aplicado aqui em Uberlândia, em projetos que vão transformar vidas. Eu sou o Lucas Lu, que te convido a fazer mais pelos jovens. Eu já ajudei. E você? Apoio 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 Apoio